O que você vai ver no vídeo de hoje é o resultado de uma guerra, uma guerra de foice, que eu nem sei como seria essa tal guerra de foice, né, que todo mundo com foice, arrancando a cabeça um do outro, é um trem assim, é na barra chicotada, chilepe, chilepe, porque o negócio não é brincadeira mesmo, de verdade. Chegou um determinado momento que foi necessário, de fato, declarar uma guerra, e isso tem se refletido na base da campanha de todos os candidatos, mas principalmente, e agora isso tá mais do que evidenciado, na campanha do Nunes, porque o Marçal, numa inversão total da postura dele até então, porque no começo ele foi só paulada, uma atrás da outra, e cara feia, e xingando, e falando, e peitando, e falando coisas contra todo mundo, Quando chegou a falar, por exemplo, pro Tarcísio, você vai destruir a tua carreira política, rapaz, chegou a falar pro Bolsonaro, você tá aí puxando o saco aí do Valdemar, eu até entendo você e tal, e enfiando o dedo na cara de todo mundo, Caluxo, você é um retardado, foi desse jeito, agora, a coisa muda, ontem, esse sujeito, Pablo Marçal, ele vai até uma entrevista, e fala pro Malafaia, Malafaia, me perdoe, que é o negócio, que, gente, a gente mostrou aqui, há uns tempos atrás, o Marçal chegando, assim, na frente do vídeo, falando, por intermédio de um vídeo, mas falando para o Malafaia, não brinca comigo não, Malafaia, eu sei que, insinuando a possibilidade do Malafaia, ter agredido a própria esposa, e coisas assim, cabeludas, eu sei coisa, eu não vou falar, eu vou falar, aquela coisa, ameaçando mesmo, e naquele momento, lá atrás, o Malafaia, tanto quanto tá coado, ainda tem mais essa ainda, e agora, gente, inverteu tudo, primeiro, eu vou trazer pra você o vídeo, veja o teor desse vídeo, que tá sendo distribuído na campanha do Nunes, só pra começo de conversa, tá, sempre pedindo, né, dê o like aqui no vídeo, só lembrando, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, não é inscrita, por favor, se inscreva no canal, por favor, tá bom, peço por favor mesmo, ah Clássico, mas você pede tanto, por quê? Porque nós precisamos, se eu não precisasse, eu não pediria, nós precisamos da sua inscrição, e fica até o final do vídeo, a gente tem aquela dica da renda extra pra você, no final do vídeo, agora, eu quero trazer pra você uma peça publicitária, não tá assinada pelo Nunes, porque ela é tão agressiva, que ele não assina, mas o que que ele tá fazendo? Ele tá usando essa peça em toda a sua propaganda, então é uma peça utilizada na propaganda eleitoral, e também, logicamente, nas redes sociais como um todo, e ela tá sendo distribuída pelo grupo do Nunes, olha só. A gente já viu essa história antes. Ele sai vitorioso daquela facada com ele. Pablo Marçal tem medo de Alexandre de Moraes, que no dia 7 de setembro mostrou sua verdadeira face. Pablo Marçal, só chegou depois que acabou. Aproveitador. Arregão. 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 Por que não tava aqui? Por quê? Hã? Hã? Eu não tenho problema nenhum com ele. Mas nós temos. Um patriota que chega no fim das manifestações só pra tirar fotos, lacrar na internet. Traidor. Eu vou arrumar problema com o STF, isso não é uma briga minha agora. Pode não ser a sua, Marçal, mas é a nossa briga. Brigar pela liberdade de expressão é a nossa briga. Brigar contra o advogado do PCC é a nossa briga. Mas realmente não parece ser a sua. Em 2022 tentou atrapalhar. Se lançou candidato para atrapalhar Bolsonaro. Hoje ataca seus filhos abertamente. Ele é um retardado, aquele menino. Traidor. Se autoproclama o novo líder da direita. Mas exalta a China. Um país comunista. Vou te contar um código chinês que eu uso. Traidor. Hoje se alia outro traidor. João Dória. Que nada fez além de largar a cidade de São Paulo. Dividir a direita. Traidor. Afirma que fatura bilhões, mas não tem nem 50 funcionários. Muito estranho isso, não? Arrecada dinheiro pra construir 350 casas e não entrega. Foi preso por enganar aposentados. Pessoa simples. Traidor. Olhando pra tudo isso me responda. Reflita bem. Nós da direita vamos ser enganados novamente? Como fomos enganados por tantos anos? Chega! Não podemos nos dividir. É tudo que o sistema quer. Essa peça, essa peça publicitária que você acabou de assistir, ela tem alguns pontos que são muito importantes e que às vezes a gente assistindo, vendo, tentando analisar, não aparece de imediato. Mas ela traz elementos fundamentais. Primeiro é essa repetição da palavra traidor. Essa palavra, ela é muito importante dentro de alguns grupos específicos, que especialmente são aqueles grupos onde você tem a chamada militância política e a militância partidária. Isso daí nem é uma coisa só de direita, não, tá? Isso é também na esquerda. Isso é dentro de qualquer grupo. Isso é dentro de um, sabe, uma torcida de time de futebol. Quando você coloca traidor, cara, isso é ruim em todos os aspectos. Então, a associação dessa palavra, ela vai ao encontro de um sentimento. Então, ela altera um pensamento sobre uma pessoa por intermédio de um sentimento. Então, ela busca mexer com as emoções. O outro ponto que é fundamental é associar imagens. Tem muito, nesse aspecto dessa peça, tem muito disso, que são imagens daqueles que foram já execrados, já queimados pela extrema direita. O Dória é um exemplo, mas o exemplo do Frota e principalmente da Joyce Hasselman ainda é mais forte. A Joyce, ela foi líder do governo Bolsonaro na Câmara. Num primeiro momento, onde houve uma série de problemas ali, a Joyce, ela estava à frente do governo Bolsonaro. E aí, ela simplesmente, ela teve a sua vida política praticamente encerrada. Ela está se candidatando agora à vereadora, por incrível que pareça. Houve, tempos atrás, uma publicidade do próprio Nunes apoiando a Joyce. Isso criou um monte de problema para o Nunes, a ponto de ele gravar um vídeo dizendo não, não estou apoiando a Joyce. E aí, tem o vídeo dele dizendo para votar, uma coisa assim, completamente sem sentido. E quando eles associam todas essas imagens ao Pablo Marçal, eles querem mudar a chave mesmo, eles querem forçar o bolsonarista a não votar no Pablo Marçal, porque isso seria uma traição a quem? Ao próprio Bolsonaro. Então, eles não querem entrar num embate direto com o bolsonarista, mas eles querem dizer para o bolsonarista que está votando, ou que interessa votar no Pablo Marçal, que esse bolsonarista é o traidor. É importante a gente ter esse raciocínio, porque eles, obviamente, não estão falando isso. Oh, você que vai votar no Pablo Marçal, você é traidor. Não, eles não estão dizendo isso. Isso não está claro. Eles estão dizendo que o Pablo Marçal é traidor. Mas quando eles dizem isso, eles estão trazendo esse sentimento. Então, quer dizer, vou votar no Pablo Marçal, vou trair o Bolsonaro, né? Então, essa peça, ela é muito importante, né? Ela tem esses elementos que passam despercebidos para a maioria das pessoas. E aí nós temos esse embate. Nós mostramos aqui no canal, eu tive presente, inclusive eu vou gravar para membros nos próximos dias, qual foi realmente a minha impressão no local. Tem muita coisa que não deu para colocar lá no vídeo e eu vou explicar isso para membros e apoiadores aqui do canal num vídeo exclusivo, trazendo as impressões que eu tive no local. E eu prestei muita atenção. As gravações que eu faço é numa parte do evento, mas o evento durou horas. Então, eu acompanhei muita coisa que aconteceu ali. Inclusive, teve essa polêmica da bandeira, né? Teve um grupo de pessoas que acabou estendendo uma bandeira de apoio ao Marçal lá no evento e depois teve uma polêmica em cima disso. De acordo com o Guilherme Amado, essa bandeira aqui, ó, que a gente está vendo, foi o que deixou Jair Bolsonaro, o ex-presidente, bastante irritado. Na bandeira a gente consegue ler, Bolsonaro parou, Marçal começou, Pablo Marçal presidente do Brasil. Essa bandeira teria irritado profundamente o Jair Bolsonaro e essa frase que está estampada nessa bandeira do Brasil estava em vários adesivos ao longo da Avenida Paulista, local onde aconteceu aí esse evento do 7 de setembro. A frase sobre Marçal provocou o ex-presidente, então ele que ficou bastante irritado, mas Marçal negou a coluna de Guilherme Amado que tenha tido participação ou ordenado que houvesse aí a provocação dos participantes aí dessa manifestação, desse evento. As negativas do ex-coach, sem que tenha feito nada para tirar a bandeira, no entanto, não amenizaram as irritações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa bandeira que estava lá, ela foi colocada rapidamente e tirada rapidamente também, ela não ficou o tempo todo do evento lá e ela estava numa área não próxima também do caminhão. Eu cheguei a quase filmar essa bandeira, infelizmente não foi possível porque ela foi estendida rapidamente quando as pessoas começaram a ter algum burburinho ali, eles já retiraram e me parece que ela foi hasteada ali, que nem foi, nem é uma questão de hastear porque ela foi esticada, vamos dizer assim, ali, ela foi feita dessa forma mesmo, né? Eles hastearam, esticaram a bandeira ali para tirar a foto e já recolheram a bandeira novamente. Então foi só para criar uma situação mesmo. Não bastasse isso, tem uma série de questões sobre a campanha do Marçal que estão surgindo e que tem que explicar muita coisa. ele sempre falava assim, ah, vocês ficam falando tanto que defendem mulheres, falou isso para Tabata, falou isso para o Boulos, mas eu tenho uma vice mulher e as aparições dessa vice do Pablo Marçal, elas têm sido cada vez mais explosivas porque essa mulher, ela parece em algumas falas dela um tanto quanto fanfarrona, sim, olha, a Folha de São Paulo coloca isso aqui, ó, vice de Marçal diz que saúde da mulher é importante para limpar a casa. Antônia de Jesus também afirma que dar só comida incentiva morador de rua a não buscar ajuda. E aí aparece a vice do Pablo Marçal, que segundo a Folha de São Paulo, a Antônia de Jesus, ela tem participado de programas de entrevistas para apresentar as suas ideias, mas ela dá preferência para podcasts apresentados por integrantes das forças de segurança, porque ela é policial militar. então ela tem umas postagens um tanto quanto fanfarrona e o pessoal, eles têm, fala, pô, e aí se esse cara se elege, aí depois ele vai se candidatar para outro cargo e se elege novamente e São Paulo vai ter essa senhora aqui como prefeita, em entrevista ao diário de polícia transmitido em 27 de agosto, ela foi perguntada a respeito do que pretende fazer para melhorar a saúde da mulher na cidade. Quando a saúde da mulher está em dia, tudo funciona em casa, porque aí ela não vai estar cansada com queixas, a casa vai estar limpa. Gente, isso daqui, isso daqui, eu tô rindo de nervoso, pô. Porque essa mulher, ela parece ser uma pessoa repletamente, sem noção nenhuma, porque ela não sabe o que ela tá falando, porque a mulher, a saúde da mulher é para a mulher limpar a casa, umas coisas assim, estonteantes, para não dizer outra coisa. Tem também uma outra polêmica aí, que é o local onde o Pablo Marçal tá morando. O Globo, na coluna da Malu Gaspar, Marçal vive em mansão de 45 milhões de aliado que administra doações em jantares. Ex-coach deixou o condomínio de luxo na região metropolitana de São Paulo e mudou para residência de alto padrão na capital para disputar eleições, a eleição, uma casa de 45 milhões de reais e ela tá aqui, o dono Marcelo Tostes, advogado que atua no setor empresarial de fintechs, se define como conservador e amante da política, o dono da propriedade de 900 metros quadrados, que fica em terreno de 1 metro, desculpe, de 1 quilômetro e meio. E aí, olha só, é na mansão que Marçal tem feito jantares com empresários e influenciadores para arrecadar recursos, além de reuniões com aliados. No último deles, na última quarta-feira, dia 2, teve convite pago de 10 mil reais e o Tostes foi o responsável por receber os comprovantes que você pagaria 10 mil reais para bater um rango com o Pabllo ou Marçal. Coloca aqui nos comentários, né, o que você fala a respeito disso daí. Mas estão lá, o pessoal tá na mansão, 45 milhões de reais a mansão. E aí ele vai e pede desculpas para o Malafaia. E aí, o Malafaia, me se perdoa, se me... Eu não vou nem falar, eu vou só colocar alguns trechos do que o Malafaia fez ontem. Ontem ele gravou um vídeo, uma resposta ao pedido de desculpas do Marçal. Só uns trechos para você se divertir, olha só. Esse cara, ele mostra sinais de que é psicopata, ele é megalomaníaco, manipulador e mentiroso. Vou provar isso. E agora ele dá um outro sinal de bipolaridade. Ao mesmo tempo, ele me elogia e me ataca, me elogia e me denigre. É assim que ele faz. E ele mente. Diz lá que eu ataco ele porque ele não quis submeter a mim. Tu é um mentiroso. Aqui, ó, 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 ó. Bota a mão na Bíblia, tu é mentiroso. Quem é você? Vai levar tua boca, rapaz. Tu nem entrou na fila do pão? Ou quem é você na fila do pão? Olha, essas coisas que eu trago aqui para você, nem precisa comentar. Eu acho que você já deve ter percebido tudo. Aliás, eu quero que você comente. O que você acha dessas informações, as últimas informações que eu estou trazendo aqui para você. Coloque seu comentário aqui e vem. Vem para cá. Coloque seu comentário. Eu quero muito saber o que você está pensando aqui a respeito desse quebra-pauco. Muita gente está torcendo é para briga. Entre Marçal, Malafaia, Marçal, Bolsonaro, PL, PRTB. O povo está torcendo para briga. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça do like no vídeo, hein? Por favor, dê o like. Se inscreva no canal. Faça sua inscrição aqui. Dê essa força para a gente. Aproveite essa oportunidade de você poder ter uma renda extra e melhorar o seu final de ano. De repente, nesses próximos meses, a gente tem setembro, outubro, novembro. Você pode programar o seu dezembro para você ter uma graninha a mais. Para você poder fazer uma viagem, quem sabe, com a família. Comprar um presente mais bacana aí. Vale a pena. É uma renda extra. Eu nunca digo que você vai ficar milionário, bilionário. Vai ganhar rios de dinheiro. Não é esse o objetivo. O objetivo é uma renda extra que você vai ganhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar com o seu celular. É um trabalho acima de tudo. É um trabalho. Não é jogo de aposta. Não é criptomoeda. Não é nada disso. É um trabalho. Você com o seu celular e você vai ter esse dinheirinho. Muita gente está ganhando 200, 300 reais por mês. E para muitas pessoas isso ajuda. Porque trabalha na hora que quer, no dia que quer, como quer, o tempo que quer. Da onde quer. Tem liberdade. Aí ganha aquele dinheirinho. 300 reais. Tente ganhar mil reais, cinco mil reais. Depende da sua dedicação. Então, entre aqui na descrição do vídeo. Tem lá um link. Eu mesmo vou explicar para você. no seu WhatsApp. Tá bom? É só você entrar aqui na descrição do vídeo. E a gente pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos. Para que ajude o nosso trabalho. Ajude a gente a manter o nosso trabalho. Nós tivemos uma aquisição recentemente. de equipamentos aqui para o canal. E o que a gente pede, olha. Ajuda a gente a pagar esse material. Mais de 3 mil reais aqui. É claro. Não estou pedindo para você me dar 3 mil. Estou pedindo para você ajudar com uma parte desse pagamento. Que possibilitou para que a gente pudesse fazer vídeos exclusivos para o Brasil. Para as pessoas. Estivemos lá nessa manifestação de 7 de setembro. Gravando vídeos exclusivos do canal. Então, dê essa força aqui para a gente. Tem o nosso endereço do Pix. Que é o canal Clayson. Arroba gmail.com E você pode nos ajudar. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. E você pode nos ajudar.